Oi gente, hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é neuropediatra, a doutora Joelma. Doutora, é um prazer ter você aqui, muito obrigada. Hoje a gente vai falar sobre o tema autismo. Doutora, pra começar, eu ouço muito pessoas falando, ah, antes não se falava, antes não tinham tantos autistas. Isso tem a ver com o diagnóstico que hoje a gente tem mais? Bom, antes de tudo, eu queria falar um pouquinho pra vocês o que é o transtorno do espectro autista, né? Onde o paciente apresenta, então, uma dificuldade, tanto na comunicação, ou seja, um comprometimento na comunicação, na interação social e interesses restritos ou repetitivos. Então, assim, antes não se tinha tanto diagnóstico, hoje a gente tem mais recursos diagnósticos. Hoje, profissionais mais especializados e a questão dos fatores ambientais, então, muitas coisas hoje influenciam nesse diagnóstico. Antes, os pacientes até tinham todas essas dificuldades, só que os pais achavam que era natural, né? E que poderia ser qualquer outra patologia e não o autismo. Então, hoje, conforme foi, né, acontecendo a questão da especialização, foi tendo mais profissionais capacitados, então a gente foi se aprofundando, estudando mais sobre o assunto, então, por isso se tem mais diagnóstico hoje. Então, talvez antes, assim, tinha-se os casos, mas não era tão diagnosticado quanto ocorre hoje. E hoje, quais são os sinais que os pais devem ficar atentos, doutora? É, a gente, é, sempre lembrar que desde os seis meses de idade a gente já consegue ver alguns sinais, tá? Por exemplo, a maior queixa é aquela criança que gostava de ficar no berço, geralmente não pede colo pra mãe ou pro pai, não tem muita expressão facial, o sorriso social também não é muito comum, vai chegando próximo dos 12 meses aquela criança que geralmente não tá balbuciando o que era esperado pra aquela idade, não aponta, não dá tchau. Tanto que hoje a recomendação é que o diagnóstico seja feito a partir dos 18 meses de idade, porque quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico pra essa criança. E nos maiores, né, a gente, é muito comum ver um atraso na fala, alguns falam, mas tem uma ecolalia imediata ou tardia, que é repetir o que a gente pergunta pra eles, né, não consegue contar um diálogo, então não necessariamente um atraso na fala, a criança pode falar, mas ela pode ter essa dificuldade pra manter um diálogo. Então, às vezes as mães falam, nossa, ele não consegue contar o que aconteceu na escola, não consegue contar fatos, então isso também seria uma característica. Os movimentos repetitivos, que alguns podem ter, outros não. O contato visual, as pessoas acham que o autista não tem um bom contato visual, mas tem autista que tem sim um bom contato visual. Eu sempre falo que nenhum autista é igual ao outro, Então, você vai ler sobre autismo e não é isso que a gente vê que todos os pacientes têm na prática, nenhum é igual ao outro. Não é um padrão, né, doutor? Não é um padrão, então cada um é de um jeito, né. As alterações sensoriais, né, então tem alguns que é questão de texturas, eles não gostam muito. A alimentação, a questão da seletividade alimentar também, alguns apresentam, outros não. E quando a gente fala em dificuldade na interação, as pessoas também acham que é aquela criança que vai ficar isolada lá no canto da turma. Então, isso aí tem alguns casos que são assim, tem, mas outros não. Às vezes a criança tá ali do lado, mas isso não significa que ela tá interagindo bem. Então, é outra coisa que a gente tem que ficar bem de olho, né. Então, assim, o nome mesmo já fala, transtorno do espectro autista. Então, envolve várias coisas. A gente pode classificar em graus? Existem graus, doutora? Sim, existem graus, né. Hoje nós classificamos em nível 1, 2 e 3. Então, o 3 seria o severo, né, o que antes a gente classificava como grave, severo. O 2, o moderado e o 1, o grau leve. E como funciona o tratamento hoje, doutora? O tratamento também é individualizado, né. Então, assim, o ideal é que essa criança seja avaliada e seja acompanhada por uma equipe multiprofissional. E aí, a gente vai estar vendo quais habilidades que precisam ser trabalhadas. Eu sempre falo que, assim, não importa o nome tanto assim. Eu quero que a família vá. Tem dúvida? Viu que tem alguma coisa em atraso? Vá e procura um especialista para que essa criança seja tratada o mais rápido possível. Antes de falar um pouquinho sobre o tratamento, até é importante citar que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda, né, tem o M-Chat, que é uma escala própria para o pediatra. E ele deve estar aplicando com o paciente. Assim que ele ver que o paciente perdeu alguma habilidade ou está atrasado em qualquer época aí da infância, que ele aplique esse M-Chat e possa estar encaminhando para avaliação do especialista, tá? E aí, como eu falei, que o ideal seria a partir dos 18 meses, né? Então, o diagnóstico é multiprofissional, geralmente envolve o médico, a fono, a terapia ocupacional, a psicologia, em alguns casos até a fisioterapia, porque alguns deles, né, tem a questão do equinismo, do andar na ponta dos pés, que é sensorial também, então, acaba auxiliando. Então, o diagnóstico é clínico, não existe um exame específico. Existem exames complementares, que a gente acaba pedindo para descartar outras patologias, tá? Mas o diagnóstico é clínico, esse é o padrão ouro, tá? Porque a gente sabe que tem outras doenças que podem ter sinais semelhantes ao autismo. Então, por isso que a gente acaba pedindo, em alguns casos, né, outras avaliações. E do tratamento também, como eu falei, multiprofissional, existem várias abordagens de tratamento, né? Nós temos o ABBA, que é a análise do comportamento aplicada, que temos o tradicional e o naturalista, então a gente vai vendo qual que se encaixa para cada paciente, porque cada um, como eu falei, vai ser tratado de forma individual, né? Tem a integração sensorial também, tem o PECS, a comunicação alternativa, e outros métodos, né? Cada vez mais vai surgindo novos métodos. Existem outras coisas, né, que ainda não tem comprovação, questão da dieta, nada disso não tem comprovação, que é uma coisa que os pais perguntam bastante. Medicamento. Não existe medicamento específico para o autismo, tá? Então, a medicação, ela vem para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, se ele tem algum outro sintoma que está atrapalhando, eu sempre falo que, para ele ter um bom desenvolvimento, tanto nas terapias, né, quanto na escola, a criança precisa ter um bom comportamento, porque senão ela não vai conseguir prestar atenção, não vai ficar na sala de aula. Então, o medicamento vem para auxiliar nesses casos onde o paciente tem alteração do sono, alteração de comportamento, algum quadro de ansiedade bem importante. Então, é para auxiliar nesses sintomas que atrapalham o tratamento e a qualidade de vida do paciente. Mas medicação específica não tem. E, doutora, eu só queria perguntar para você sobre o diagnóstico precoce, porque, às vezes, a mãe pode até maquiar aquilo, né, não, pode ir demorando, eu acho que é normal. Às vezes, com medo do diagnóstico, é importante a gente já ver logo, né? Sim, por isso que eu falei, que independente do nome, viu que tem algum atraso, perdeu alguma habilidade, vai para a avaliação do especialista. Porque, como eu falei, disso depende da melhora do paciente. Quanto mais rápido ele for tratado, melhor vai ser o prognóstico. Lembrando que o tratamento, né, gente, uma coisa que é muito, muito importante mesmo, é o treinamento com os pais e o treinamento com a escola. Eu sempre falo, não é só levar nas terapias, né? Mas isso ser passado também para os pais. Os pais precisam saber o que está sendo feito na terapia, o que eles podem fazer em casa para estar melhorando o quadro desse paciente. Afinal de contas, é os pais que estão 24 horas com as crianças, né? E a escola, a mesma coisa. E para a gente finalizar agora, a Unimed tem o Sara, né? Que veio para ajudar ainda mais os profissionais, as crianças e os pais da zona. E a gente está bem feliz. Bom, o Sara foi inaugurado agora, em abril, e coincidiu com o mês de conscientização do autismo. Em 2007, a ONU definiu todo dia 2 de abril como o mês de conscientização do autismo. Então, o Sara, que é Serviço de Atendimento Referenciado em Autismo, ele vai atuar nas áreas da psicologia, como eu falei, né? Que é muito importante. Terapia ocupacional, fisioterapia e a fonoaudiologia. E, na verdade, agora no próximo mês, nós também vamos ter, no dia 18 de junho, o Dia Mundial do Autismo também. Do Orgulho Autista, na verdade. Dia 18 de junho. Então, o Sara veio para estar auxiliando a gente no tratamento com essas crianças, né? Porque a gente sabe que cada vez mais o número de crianças com esse diagnóstico vem aumentando. Então, mais um centro especializado para as nossas crianças. Obrigada, doutora. Foi um prazer conversar com você. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo. Vamos passar essa mensagem do diagnóstico precoce, que é super importante. Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto